Quero saudar todos os companheiros e companheiras, secretários e secretárias de saúde das nossas estaduais e dos ramos da CUT. No próximo dia 13 de julho, o Fórum Nacional de Saúde das Centrais Sindicais realiza encontro preparatório para a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, que será realizado em 5 de agosto deste ano. A participação da CUT no dia 13 de julho é fundamental para construirmos um robusto conjunto de propostas a serem apresentadas na Conferência Nacional. Na pauta da classe trabalhadora, tirada na conclate em abril deste ano, já destacamos a importância do SUS, da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras na saúde, da urgência de um complexo industrial de saúde no Brasil, da ampliação da cobertura da vacina e de um amplo Plano Nacional de Saneamento Básico. Por isso, no próximo dia 13, vamos construir um documento que reforça a importância da luta e a ação da CUT e de todo o movimento sindical em defesa da saúde do nosso povo. Saúde sempre foi uma grande prioridade para a CUT desde a sua fundação. A nossa central sindical tem tradição em construir propostas para essa área tão importante para o nosso país. Por isso, é muito grande a expectativa pela nossa participação nessa etapa da Conferência Nacional Livre de Saúde. No próximo dia 13, encontrarei vocês lá. Um grande abraço! Tchau!